Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, eu já estou aqui dentro do menu do jogo para mostrar para vocês as duas novas páginas que foram liberadas Aqui dos quadrinhos do Thor e também do Galactus, né? Olhem só, hoje de manhã a Epic Games liberou mais duas páginas e eu vou ler agora com vocês Clicar aqui nos quadrinhos, lembrando que essa aqui foi a primeira página que foi liberada ontem Essa página aqui completa e essa aqui foi a segunda página A história terminou com o Galactus entrando no portal e o Thor indo atrás dele Então eu vou clicar aqui e ver certinho a sequência agora dessa história Terminou nesse exato quadrinho aí do Thor indo atrás do Galactus nesse portal Então olhem só aqui a sequência, vamos ver Qua, qua, avisá-los Ah, é que essa aqui é a continuação da frase do Thor, lembrando que ele falou isso aqui antes Não há tempo, preciso avisá-los antes que ele chegue lá Preciso, aí o Thor entra no portal e logo na saída do portal ele termina a frase falando avisá-los Então ali diz, a ilha próxima ao ponto zero E esse é um detalhe que eu achei bem interessante, né? Que foi comentado aqui sobre o ponto zero Que ficava no cofre, né? No primeiro capítulo, todo mundo sabe Então quem sabe o ponto zero vai voltar com tudo em relação à história do Fortnite Aí na quarta temporada desse capítulo 2 Ele sente tudo ao mesmo tempo, o Rei do Trovão ao voar sobre essa estranha e vibrante ilha Então de fato, né? O Thor e o Galactus chegaram no mapa do Fortnite Dá pra ver aqui no canto direito, né? O Lago da Preguiça Aqui no canto esquerdo, a Hidroelétrica 16 Então vão vendo o que vai acontecer nessa história toda Ele sente uma atração Tentando usar sua magia sobre ele Tentando subjulgar o poder cósmico da Força Odin Que corre por suas veias divinas Então nesse quadrinho, né? Mostra aparentemente o Thor assustado Chegando no mapa do Fortnite Ele e tão pouco seus corvos, Hugin e Munin Compreendem o significado dessa magia Mas em sua busca por respostas Nesse local estranho, encontram mais uma coisa Aí aparece nesse quadrinho A imagem do Meow, né? Em cima da Bombardeira Estelar Eu sinceramente tinha essa imagem muito, muito bonitinha No próximo quadrinho, né? Completa falando vida Ou seja, né? O Thor encontrou vida Aí no mapa do Fortnite E ele fala o seguinte Olá e saudações estrangeira Não vou lhe machucar Aí mostram o Thor já encontrando a Bombardeira Estelar E o Meow, né? Saiu correndo, tadinho, né? Ficou com medo do Thor Logo em seguida ele fala de novo Sou Thor, rei de Asgard, venho em paz Por favor, diga-me Que lugar é esse? Onde? Onde estou? Então realmente ele tá bem, né? É confuso em qual planeta ele chegou, tá ligado? E depois, aqui termina, né? Essa página, como dá pra ver a página completa E depois ele fala novamente pra Bombardeira Estelar Por favor, não, eu repito Não vou lhe machucar Acabo de chegar E mostra ela pelo jeito parando, né? Escutando o que o Thor tá dizendo Talvez já perdendo o medo dele, tá ligado? E logo em seguida ele fala Não tenho desavenças com você ou o seu Aí tem o barulho de vrum Aí chega quem, mano? Chega o Meow, né? Com tudo com sua motoca Pra defender a Bombardeira Estelar E ele completa a frase, né? Falando o povo, né? Ele ficou, o que que é isso, né? Um gatinho numa motoca Mal sabe ele, né? Que o Meow é muito mais poderoso Aí logo em seguida Por favor, vim avisá-los Estou do seu lado Não precisamos brigar E eu lhe garanto que você não quer enfrentar Aí depois, né? O Thor tomou uma chapuletada Argue Vamos ver de quem que ele apanhou Foi do Jones, né? O Jones e do lado ali o curvo, né? Todo sinistrão Capanga aí do Jones Aí aparece a banana Aparece a lince Suspiro Pois bem Aí logo em seguida, né? Termina então Essa segunda parte da história do Thor Já dentro do mapa do Fortnite Então ele realmente, né? Chegou no mapa do jogo Através do portal Seguindo o Galactus E lembrando O Galactus também Obviamente, né? Tá dentro do mapa do Fortnite Mas ainda não mostrou, né? Onde o Galactus foi parar O Thor já encontrou algumas skins A bombardeira praiana Estelar, na verdade Encontrou o Meow O Jones e o curvo A banana A lince, né? Como dá pra ver nessa página Então vão ver o que vai acontecer Na sequência dessa história toda Se ele vai virar amigo deles Ou não Enfim, nessa segunda parte Achei bem bacana Lembrando que nos próximos dias Possivelmente amanhã A terceira parte vai ser Liberada E claro Eu vou comentar sobre ela Aqui no canal com vocês Então já deixem embaixo Nos comentários A sua opinião A respeito dessas duas novas páginas Liberadas hoje Pela Epic Games Se você acha que vai ser bacana A história do jogo Na próxima temporada Com o Thor, né? Chegando no mapa do jogo Junto com o Galactus Será que o Galactus Vai ser o vilão Da próxima temporada? Eu sinceramente Tô achando que sim, tá ligado? Mas eu não sei, né? Por enquanto nada Confirmaram apenas teorias Especulações da comunidade Por isso Eu quero saber todas as opiniões Aí de vocês também E rapaziada Hoje de manhã Como eu já tinha mostrado Aqui no canal para vocês Foi liberado outro teaser Pela Epic Games Nas redes sociais E aqui no Brasil O teaser liberado hoje Foi esse aqui Que mostra a letra U E o teaser liberado ontem Mostrou a letra G Então quem sabe Vai formar uma palavra Em português Que começa com G E depois vem a letra U Até o momento A galera não sabe Que palavra é essa Essa palavra misteriosa Só que um detalhe Muito interessante Como dá pra ver na tela Que os teasers São diferentes Em cada língua Ou seja Cada língua Tem letras diferentes Possivelmente Vou mostrar a mesma palavra Tá ligado Olhem só Em inglês Apareceu primeiro A letra N Hoje é a letra E E o próximo teaser Em inglês Vai mostrar a letra X Porque esse teaser Já foi encontrado Nos arquivos Porém foi vazado Somente em inglês Então o próximo teaser Em outras línguas Claro Vai mostrar uma letra diferente Olhem só Em russo Acho que R U deve ser russo Apareceu primeiro A letra H E hoje a letra E Aqui no Brasil Como eu já falei Letra G E letra U Em japonês Apareceu dois símbolos Que eu não faço o menor Dendo do que significa Já que eu não manjo nada De japonês Em francês Apareceu a letra C E hoje a letra O E aquele teaser Lá no canto Que mostrou o Galactus Foi enviado por e-mail Que não mostrou letra nenhuma Então olhem só Pelo jeito Tudo indica Que é a mesma palavra Porém Em línguas diferentes Então até o momento A galera não conseguiu Encontrar uma palavra Que se encaixe Em todas essas línguas Que começa com as mesmas letras E que tem um significado Interessante para a história do jogo A palavra que a galera Está mais comentando Pelo que eu notei É a palavra Nexus Já que em inglês Pode formar de fato A palavra Nexus E para quem não sabe Nexus É o chamado ponto zero Que ficava no cofre No primeiro capítulo E isso realmente Se encaixa Já que o Nexus Foi comentado hoje Na história em quadrinhos Ali do Thor Quando chegou no mapa Do Fortnite Então quem sabe De fato vai formar A palavra Nexus Só que eu não sei Também se vai ser isso Já que em português Começa com a letra G E agora tem a letra U Então o que vai formar Gu O que vai ser Eu sinceramente não sei Qual palavra formar Mas enfim Por isso Eu quero saber Todas as opiniões De vocês também A respeito dessa palavra Bem misteriosa Que pelo jeito Vai ser formada Com todos esses teasers E por fim Guris O último assunto Que eu quero comentar Com vocês É um lembrete Que hoje à tarde Vai estar acontecendo O campeonato Free Fortnite Todo mundo pode participar Desse campeonato E todo mundo Que conseguir 10 pontos Já vai conseguindo A conta Completamente de graça Essa skin da maçã Tá ligado Lembrando que o campeonato Vai começar Às 3 horas da tarde No horário de Brasília E vai até às 7 horas da noite Ou seja Vai durar 4 horas O que é um tempo Muito suficiente Para você conseguir 10 pontos Lembrando que Para você conseguir 10 pontos É muito simples É só você ficar vivo Um certo tempo Nas partidas Conseguir algumas eliminações E pronto Você já consegue na conta A skin da maçã É completamente de graça No horário que eu postar Esse vídeo Na verdade O campeonato já vai ter começado Então se você esqueceu Do campeonato Entre agora no jogo Participe aí Dele de algumas partidas Consiga 10 pontos Pelo menos Assim você não perde Uma skin totalmente de graça Na sua conta Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Qual palavra você acha Que vai formar Através desses teasers Que estão sendo anunciados Pela Epic Games Tudo indica Que é a mesma palavra Em línguas diferentes Até o momento A comunidade Não conseguiu encontrar Uma palavra Que se encaixe 100% A mais comentada Como eu disse A palavra Nexus Mesmo assim Por enquanto nada Confirmado Por isso É um assunto bem interessante Para a gente discutir E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Zão maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que estão muito ansiosos Para o lançamento Da próxima temporada Para todo mundo ficar ligado Aí na história Em quadrinhos Que está sendo liberada Pela Epic Games E para todo mundo Não perder a chance De conseguir na conta Completamente graça A skin da maçã Participando hoje à tarde Do campeonato Free Fortune Conseguindo 10 pontos Que é muito de boas Todo mundo já consegue Na conta A skin gratuita Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau